E olha só, a obesidade afeta pessoas... ...alcançando 650 milhões de pessoas em todo o mundo. É um dos principais fatores de risco para várias doenças. Pessoas com obesidade muitas vezes sofrem preconceito na sociedade por parte de outras pessoas que não entendem como é a doença. Para falar sobre este assunto, hoje, Dia Mundial da Obesidade, a nossa equipe conversou com uma nutricionista. Acompanhe. Obesidade é uma doença e nós precisamos parar de romantizar a obesidade. Por quê? Algumas pessoas falam que a obesidade é estética e não é isso. A obesidade é uma doença e tem que ser tratada com seriedade e com muito cuidado e humanidade. E quais são as causas da obesidade? As causas da obesidade, elas são diversas. A gente estuda muito em relação à obesidade com genética, porém, a genética, a gente já vê bastante estudo mostrando que genética não é destino, né? E que o ambiente manda muito mais. Então, a maior causa da obesidade está relacionada ao ambiente. E tem também outros fatores que causam obesidade, como algumas outras doenças. O que a gente vê muito relacionado à obesidade é também doenças autoimune. Porém, se a gente for olhar cientificamente, a gente não pode usar as doenças autoimunes como bengala para a obesidade. E as consequências? As consequências são outras diversas doenças crônicas. A diabetes, a hipertensão, entre outras doenças que estão relacionadas, inclusive as autoimunes também, né? E quanto à questão de consequência, a gente tem que ficar muito atenta, porque a obesidade, ela também pode vir sendo consequência de outros fatores, de outros problemas. O que está também relacionado a fatores ambientais. Então, como se vive, como foi a sua infância, como tem sido tratada, desde a sua infância até a sua idade adulta. Então, a gente tem que estar atento aos gatilhos também, do que causa a obesidade. Luciana, e como podemos tratar? Há um tratamento específico ou depende de cada caso? Cada caso é um caso. O tratamento, ele realmente, ele é particular. Não é simplesmente ter um equilíbrio energético negativo, uma dieta que é uma dieta em baixa caloria. Não é só isso, tá? Tá relacionada com isso? Tá. Mas a gente pode observar no meio que nós temos muitas pessoas que come pouco, porém, ela estar obesa, né? É difícil a gente colocar assim, ah, esse tratamento é um tratamento excelente. Não, cada caso é um caso. Por isso que nós precisamos estudar e estar bem informado, para a gente poder colocar o melhor tratamento para a pessoa quando chega até nós procurando ajuda. E as pessoas obesas, são todas pessoas com saúde comprometida ou existem pessoas obesas que são saudáveis? Existem pessoas obesas que têm um parâmetro bioquímico bom. O parâmetro bioquímico é quando a gente olha ali colesterol, glicemia, ou seja, exame de sangue. O exame de sangue desse obeso, ele está adequado, né? Isso não quer dizer que é falta de doença. A gente pode investigar algumas questões que têm também outros fatores. Por exemplo, a celulite. A celulite, ela não é estética. A celulite, ela é uma inflamação do tecido adiposo. E o tecido adiposo inflamado, ele traz outras consequências enzimáticas e hormonais que está relacionada ao futuro de algumas doenças. O que a gente não vê muito falar é que a inflamação do tecido adiposo, ele tem ali um estímulo genético para câncer, que é um estímulo genético derivado de uma enzima, que é essa enzima, ela é denominada 5-alfa-redutase, inclusive, essa enzima. E ela é uma causadora de câncer. Então, a gente pode ver, sim, um parâmetro de exame de sangue, super tranquilo, o exame de sangue dentro do parâmetro de referência normal, mas a gente tem que ter um olhar a mais, um olhar mais cuidadoso, e um olhar mais investigativo até. Luciana, o que você recomenda para pessoas obesas que querem emagrecer, melhorar aí a sua qualidade de vida? Bom, o primeiro ponto para o emagrecimento é lipólise. O que é lipólise? É pegar o tecido adiposo, a gordura, e quebrar, para ela sair dentro da célula. A outra questão é a oxidação, é garantir que essa gordura, ela saia de dentro de você. E aí, sim, ela não volta a encher o tecido adiposo. E não é somente balanço energético negativo, comer pouco, baixa caloria. Como eu já disse, a gente tem pessoas que comem pouco, porém, elas estão obesas. Um exemplo. Se você come uma torradinha com requeijão e um cafezinho com leite no café da manhã. Viu como é pouquinho? Duas torradinhas, requeijãozinho e um café com leite. Mas isso é inflamatório. Mas também não quer dizer que você não possa comer. É o cuidado de como você complementar isso. Se eu enriqueço essa refeição com umas frutas picadas. Eu coloco, por exemplo, uma fibra, uma chia, uma linhaça ali dentro, né? Junto e acrescentando junto a essa refeição. Olha como ela está mais rica nutricionalmente, né? Que as pessoas não entendem que a questão é o que se come e não o quanto come. Então, é muito importante, inicialmente, a gente fazer o quê? Comer comida. O que hoje a gente fala comida de verdade. Então, trocar os produtos industrializados. A comida que se rasga, se abre. Para aquela que descasca, que você tem que picar. E para isso, a gente tem que ter uma dedicação. E quando a gente vai falar da particularidade, o profissional, ele vai estar atento também aos seus gostos. O obeso, ele tem, alguns obesos têm a tendência de não gostar de alimentos como frutas, verdura, arroz e feijão. Tem uma tendência a preferir lanches. E essa preferência, ela realmente vai de encontro à inflamação do tecido adiposo. Então, por mais que o... Você come pouco, pouca caloria, mas tem a questão da funcionalidade do alimento. Então, para funcionar melhor, comer comida que funciona. E praticar exercício físico, que vai fazer parte do segundo processo, que é oxidar a gordura. E com atividade física, não é só o gasto energético, e sim os hormônios que são produzidos durante a atividade física, que vai melhorar a concentração, foco. E quem tem foco, geralmente consegue focar melhor a sua rotina para comer melhor. Quando não se tem foco, a gente não vai conseguir ter uma constância numa alimentação bacana. Nossa, uma verdadeira aula dada pela profissional aí da nutrição, que é a Luciana Alves. A gente agradece, né, por esses esclarecimentos, essas informações tão importantes para a nossa saúde. Então, vamos lá.